A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 4, tell me the truth, though it's the perfect lie in the world Nada para mim é tão bom dela, como o movimento e as sensações E a vida é uma grande feira cheia de barracas e saltimbancos 15 anos, dálias, violetas e girassóis acima de todas as flores Deita mais mães cheias por cima da calma Amorosas! Rosas! E lias também E passo agora os dias sem ter ninguém à mesa Os trocos da carteira não mal dão para a despesa Não te vas abaixo, cuida do teu look Quero ver-te alegre que o teu bem se ouve Tenho a certeza que as coisas vão mudar Com tanta coisa não só dá para acreditar Ser positivo e empreendedor Este é o cérebro para acabar com a tua dor E quem te viu E quem te vê Não tem como comparar Nem ninguém para te salvar Fora, os corpos germuíndos e inalteráveis do nosso amor Os rios A grande paz exterior das coisas As folhas dormindo o silêncio As sementes à beira do rio A hora teatral da posse As folhas dormindo o silêncio Amo-te a ti próprio Amo-te a ti próprio Não tenhas medo de dar-se sismo Não tenhas medo da verdade Triste-se ao dia Triste-se ao dia Olha para o espelho Olha no fundo dos olhos Com a maior ilusão possível E diz Eu amo o mer Eu amo-me muito Eu sei que isto é ridículo Eu sei que isto é o mal a se tratar Mas não faz mal Repete 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 Toda vez a vez possível Repete Depois de passar no tempo Não vais conseguir Isto resultou com muitas Isto resultou com muitas pessoas Por isso me pede Eu amo-a muito Mexam as mãos Os pés Comecem A mexer as articulações Sobre Time is what alive $ For lives watch $ To time hit A happy說 N tiden No po de foi Amém. 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 Amém.